Papai me presta o carro Alô meu filho, onde foi que tu entrou? Papai nem vim Foi engarrafamento, é cachaça pro todo lado Me desculpa, eu só lamento Olha, foi engarrafamento, é cachaça pro todo lado Me desculpa, olha papai nem vim Foi engarrafamento, é cachaça pro todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai nem vim Foi engarrafamento, é cachaça pro todo lado Tem pra mim, tem pra tu Tem que ter que tu Papai me presta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai me presta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa São cinco da manhã, papai me ligou Alô meu filho, onde foi que tu entrou? Papai nem vim, foi de garrafamento Cachaça pra todo lado, me desculpa, eu só lamento Foi de garrafamento, é cachaça pra todo lado, me desculpa, eu só lamento Papai nem vim, foi de garrafamento Cachaça pra todo lado, me desculpa, eu só lamento Foi de garrafamento, é cachaça pra todo lado, me desculpa, eu só lamento Em nome de Major Major Esportes, a número um em apostas online Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau